A CIDADE NO BRASIL 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 Só ver gente falar Que a criança não quer estudar Não gosta de estudar Vai na escola dar trabalho Graças a Deus, Lourinho O ano passado com todo esse problema Teve dia de ele fazer provas Elas gostam tanto que elas levaram para uma outra sala Ali ele ia entregar a prova e falavam Não, Vitor, tem coisa errada, volta Vitor, voltava lá Até que, ó, a gente chegou no final do ano Ela falou, não, Vitor, não fica Porque nós não deixamos Não deixaram mesmo Oi Por quê? Porque são alunos bons Olha, o Wanderlei Esse dia eu estava conversando com uma das professoras Ela disse que um dia quase brigou com a outra por causa deles Porque emprestaram um grampeador pra ele E depois, parece que sumiu Vieram perguntar Vieram na sala de aula Perguntar pra ele do grampeador Nossa senhora Quase que bateram no meu guia Por causa dele Dizem que não aceitaram, sabe? Que estavam achando que ele tinha pegado E elas não aceitam Precisa de ver uma coisa Elas brigam por causa deles Por causa do Wanderlei E o Vitor, a mesma coisa O Vitor ali pra elas Que beleza Precisa de ver, tudo dos dois Olha, se tem uma coisa É uma benção de Deus O que eu recebi foi isso aí Porque todos O Vitor é meio fracão pra estudar, sabe? Não é assim Primeiro, né? Mas também não dá trabalho pra ir Nem pra voltar Não, não, não me dá dor de cabeça Não tem reclamação de professora Não precisa de ver Pelo menos essa benção Eu recebi de Deus Que essa não tem de que me fechar Graças a Deus Graças a Deus Por menos eles podem ser Vocês gostam de ir na escola E vai bem As professoras, né? As professoras gostam deles Tudo os dois Avaliado e rubricado Por um nutricionista Então Pro tamanho dele Você não fala a idade, né? Meu Deus do céu Olha o 14 anos Que homem Antes, quando a gerência Era do ministério Esse cachorro é teu também? É novo Mas você não vai focar, não Não vai mais O meu não é bravo E os meus É por causa de lá Os cachorros fazem bagunça O guarda-casa lá Pio É pra tomar sol Como é que ela sabe Que aí tem sol, né? E tá livre de todos os perigos, né? Livre da pessoa pisar em cima A mulher ela vai dar a mão assim Pra Cristina Que bom, né? Com a mena aí ela já faz Você sabe o que? Esse bicho aí não dá muito trabalho Não dá nada E não Quer dizer, não dá é prejuízo O garbo lá na cozinha da vida Ele tem umas 500 É? Fixa, aquilo vira um Quando elas começam a voar Vem morama É Voa de verão, né, pai? Aquele mundo Vem bater tudo Cascadura A carne dela Tá meio roxa Meia roxa, né? E dura Meia pra cozinhar Mas é gostosa É a mesma coisa Da carne daquele Passarinho do mar Do Jacu, né? É roxa Mas também Com o canto de giz Se tiver no pasto Elas trocam É Essa aí não sai Hoje as vacas Não vêm pra cocheira? Não, né? Ah, mas tarde Elas encostam aqui As vacadas aí É? Não tem cavalo A vada bandada Tem mais um cavalo É Falei Funfim Falei Funfim Falei 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 como venta nossa senhora que lugar para ventar que maravilhoso que maravilhoso que maravilhoso casa da Cristina sorinho que maravilhoso 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 É, o almoço dele é aquele tantinho, sabe? Trago o almoço. Você não come nada, não tem carne. Falou não. Falei, ó. Falou não. Mas não come, tem carne. Falou assim. Toma cachaça, você fica caralho. Isso não. Como é que é? Fantástica. Você gosta de entrar? Aí o cerveja parece bom. Eu gosto dessa aqui. Cai. Ele é que nem eu mesmo. Toma cachaça que fica mal. O velho lindo gosta dessa, ó. Pechinha. Ele gosta dessa aqui. O menino gosta de coca. Tu vai indo pro cerveja? Tu vai indo pro cerveja? A 서le. Mas, duas. 2 misturadas. Não, não. O banho do cerveja não é o que quer? O que você prefere, filha? Bainho ou cerveja? Eu prefiro que vim. Que tiver, né? O que tiver. Deu ó. Tira também. E aí